Divulgamos o vacinômetro ontem, nós temos uma estimativa de que 88% da população adolescente e adulta do município esteja vacinada com primeira e segunda dose. Só que a gente sabe que tem pessoas de fora que vieram tomar a vacina aqui, pessoas que tomaram apenas segunda dose, então são fatores aí que interferem nessa estimativa, né? Existem pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, é importante reforçar que essas pessoas procurem a unidade de saúde. Nós temos vacina disponível para realizar a primeira dose e aqueles que ainda não tomaram a segunda dose também que estejam procurando os serviços. Nós divulgamos um cronograma, nós vamos realizar vacinação semanalmente agora, todas as quintas-feiras, segunda dose, dose de reforço, primeira dose também ainda para aqueles que não tomaram. Então a gente pede que a população fique atenta a esse cronograma e procure a unidade nas datas para estar se vacinando. E é importante também a sociedade saber que essas questões de vacina, né? Que o município vem recebendo, é uma questão que não é só autogastas que solicita, é o país inteiro, o estado todo que tem essa questão de vacinação para chegar até o município. Isso, né? O Ministério da Saúde faz a aquisição dessas vacinas, elas são distribuídas aos estados, os estados distribuem as regionais de saúde e aí a vacina é enviada para nós no município. Então existe toda uma logística de distribuição e às vezes a gente enfrenta alguns atrasos também, como, por exemplo, essa semana foi solicitado na quinta-feira da semana passada, dia 6, uma remessa de vacina da Pfizer e a nossa expectativa era que ela chegasse ontem aqui no município de Alto Garças. Mas houve um atraso, essa remessa foi recebida em Rondonópolis hoje e aí nós estamos aguardando o envio e aí acabou que isso prejudicou um pouco, né? Então porque a nossa vacina da Pfizer, ela acabou semana passada. Nós solicitamos mais para essa semana, mas ainda não chegou. Então essas questões de logística, né, às vezes podem estar interferindo no cronograma também. E eu acho importante nós deixar claro para a nossa sociedade como que funciona essa questão se vêm lotes apenas para a primeira e segunda dose, se vêm lotes para a terceira, como que funciona isso daí? Isso, todas essas, a determinação do uso de cada lote de vacina, ela vem em resolução CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite. Então no início da campanha isso era um pouco mais rígido, né, porque eram grupos específicos, vacinação por idade, então isso era mais difícil de ser trabalhado, né? Hoje nas resoluções ainda vem especificado o que é segunda dose, o que é vacinação para adolescente, o que é dose de reforço. Só que como a maioria dos grupos hoje já estão tomando a vacina da Pfizer, então isso permite também uma maior flexibilidade para nós, né? Então, para estar vacinando o usuário, seja a segunda dose, a vacinação dos adolescentes ou dose de reforço. E é importante também a gente deixar claro para a sociedade autogacense essa questão da importância de se vacinar. Chegou o seu momento de tomar sua vacina, é importante procurar para a primeira, para a segunda, para a terceira ou dose de reforço também? Isso mesmo, né? A vacinação ela ainda é a maneira mais eficaz de prevenir doenças virais de modo geral. E nós temos observado que mesmo com o aumento do número de casos de covid, o número de óbitos e o número de hospitalizações, né? Não tem acompanhado aí essa onda crescente que a gente tem visto. Então, nós atribuímos isso à vacinação, né? De acordo com dados que têm sido divulgados por órgãos nacionais também. Então, a vacinação é importante para essa prevenção. E o que o município de Alto Garças tem de informação em relação à vacinação para a criança de 5 a 11 anos que chegou dose no país? Como que está essa questão? Nós ainda não recebemos. A vacinação para crianças, ela é diferente. A composição da vacina é diferente, o laboratório é o mesmo, né? A Pfizer. Mas na sua composição ela é diferente. A diluição, o preparo da vacina, ela é feita de forma diferente. Então, as equipes estão em fase de treinamento, né? Está acontecendo alguns treinamentos online, que ao longo dessa semana, inclusive, está acontecendo esses treinamentos. Nós vamos treinar as nossas equipes aqui em Alto Garças também para fazer o preparo correto dessa vacina. E nós estamos na expectativa de receber para dar início à vacinação das crianças, mas nós não temos ainda uma data definida. E não recebemos nenhuma resolução CIB sobre a distribuição de doses, né? A gente já tem resolução autorizando, informando sobre a vacinação das crianças nessa faixa etária, mas sobre distribuição de doses para o município nós ainda não recebemos.